Bom dia, pessoas. Nossa, sumi do canal, né? Mas, enfim, sempre que eu preciso me recompor, pôr as energias no lugar, é a melhor coisa. Não adianta você tentar ficar fazendo uma coisa só por obrigação, sabe? Ainda mais que eu tenho o canal hoje como uma fonte pra ajudar vocês, e não como fonte de renda, eu preferi me retirar. E hoje vai acontecer uma coisa muito legal, então eu vou levar vocês pra um dia no salão comigo e vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou mudar um pouquinho o meu visual e eu achei legal levar vocês pra verem isso. Então, se vocês gostam desse tipo de blog, já se inscreve no canal, deixa o like e vamos embora. Tô saindo de casa e me deparo com isso. Hoje é dia de lixeiro e aí alguém, algum cachorro, já veio, rasgou o lixo e largou tudo o lixo na calçada. Eu odeio isso, vocês não têm noção. Mas enfim, bola pra frente, partiu. E sabe aquele dia que já começa super atribulado? É o meu dia hoje, eu tenho que passar do posto de saúde, porque eu fui informada que marcaram o meu psicólogo finalmente, dia 5 de setembro, nós estamos no dia 8 de agosto, praticamente um mês pra frente, mas marcaram pelo menos, né? E aí eu tenho que passar de lá, tipo, a jato pra poder ir pro salão, porque são 8h30 e eu tenho cliente às 9h. O salão é perto daqui, não é longe. Então vamos lá. Que cliente linda! Oi meninas, tudo bom? Eu sou a Mila, primeira cliente do dia da Carla. Olha o estilo desse ser, gente, ela é perfeita. Que cezinha, só que não. Fala seu Insta, ô Mila. Gente, me segue lá, meu Insta é Mila Otofugi com J, tudo junto. Ela é muito vida louca. Não tem nada de bom, é vários nada, tudo junto. Me segue lá. Então, Mila foi a primeira cliente do dia, mãozinhas lindas já. Gente, eu preciso passar uma maquiagem urgente, olha essa cara. Senhor, fiquei de frente pro sol, o sol não esconde as nossas imperfeições. Dona Mirela está ali, não sei se ela quer ser filmada, porque já ela tá num traje muito lindo. Não, não sei se ela é tão estilosa que você não tem noção. Entendi que a gente só quer vir. E é isso, a hora que começar aqui a correria eu mostro pra vocês. Olha a diferença, isso que eu só passei um corretivo e uma máscara. Eu tô vindo falar com vocês, por quê? Porque a gente tá esperando uma cliente, a cliente não chega. E eu tô tentando achar um esmalte da Dylos que eu queria mostrar pra mim, porque eu amei a cor e eu queria muito ele aqui pra poder usar. Só que a internet não tá colaborando com nós, como sempre a net fudendo com a vida da gente, né? Ami, deixa eu mostrar você é menininha empreendedora. Com a agenda. Dá forte. Ah, isso aparece tanto nos stores. Só da cintura pra cima. O que eu tô fazendo? Tá me desconcentrando, tá me deixando nervosa. Gente, você sabe que eu e a mãe dela tem um monte de sintoma igual, né? Um monte de coisa a gente tem igual. Igual. Começamos. E eu já falei pra Mirelle que o... Qualidade zero. Mas sintomas e doenças, ó. É, eu falei que eu acho que a gente foi irmã, é irmã, né, na realidade. A gente só tem que descobrir quem pulou a cerca, se foi meu pai, se foi a mãe dela. E aí, no caso, eu fui abandonada ainda, gente. Você pensou nisso, que eu fui abandonada? Horace. Acho que esse vai ser o primeiro vlog que vai prestar do canal. Eu não sei porque que a câmera tá virada pra lá, mas enfim, vocês estão me vendo e vendo a mim. Bom dia, Brasil! Bom dia, meu cabelo tá fedido! Ó o Zerubu querendo invadir o salão. Nossa senhora. É, agora a Mi vai começar a parte de descoloração do meu cabelo. O que será que eu vou fazer? O que será, na realidade, que ela vai fazer? Porque nem eu sei, tá? Vai ser surpresa até pra mim. Fotinha. Dentes. E aí, vocês estão vendo o salão inteiro nessa, né? Uma hora eu filmo de um lado, outra hora eu filmo do outro. Olha aqui, ó, pra vocês seguirem o perfil de nós aqui do salão, ó. É o meu, o da Mi e o da Dri, que é a designer de sobrancelhas, é Lash Designer e mais um monte de Yainer na vida, tá? Já, já eu volto. Pô, minha cara. Estamos descolorindo. Tá na parte de trás ainda, porque tem muito cabelo, né? Olha que toda é princesinha, gente. Estamos no meio do processo de descoloramento ainda. A gente que já faz umas... Descoloramento? Descoloração. Faz parte. Meu português é falho. Paihassa. Olha, eu tô parecendo sei lá o quê. Com pinicação na cabeça, que tem hora que eu quero dar um soco na cabeça da Mirelle. Vai pagar mais caro. E ainda vai ganhar um processo. Mas estamos indo. Agora, ela chegou na parte que ela tem que pôr o pozinho lá, os trem, na minha raiers. E aí, meu couro cabeludo é sensível, pinica demais. Não é culpa dela, é culpa do meu corpo mesmo. Olha a concentração da garota. Olha isso. Tá muito aqueles cabelos de pessoal do K-pop. Fiquei loira, só que não em tudo. O que será que ela vai fazer aqui? Eu tenho uma noção, mas eu não sei certo. Mi. Segredo. Se eu soubesse o tanto que eu infernizei ela. Agora que começou a passar o produto na minha cabeça, começou a pinicar. Eu comecei a entrar em desespero aqui. Nossa, gente, imagina se eu ficasse loira com essa sobrancelha. Que trem mais feio. Desarmônico. Agora, ela descoloriu. Agora, ela tá fazendo uma reconstrução nesses fios. Pra aí, sim, a gente vem com uma cor que vai ficar por cima. Aí, a linha que você tá usando é, da reconstrução? É a Stremac, da Itália. Depois a gente mostra certinho pra vocês o passo a passo. A gente senta ali no sofá depois, tem uma mulher na porta. Porque a nossa quente chegou. Ela me virou contra a luz, tá? Isso é muito amor. Vai começar a coloração. Gente, eu tô parecendo um porco. A pele rosa, esse cabelo loiro, parece aquele espelhinho de porco bebê, sabe? E ela tá começando por de trás, por quê? Porque eu tô com a câmera ligada pra mim não ver a cor que eu vou passar. Tchau, gente. Até mais tarde. E aqui, ó. A cabeleireira. A cabeleireira. Ela vira manicure também, tá? Ah, muito bom, querida. 996, 14, 13, 13 também. A gente já os seus horários. Rua Manuel Antônio de Matos. Rua Manuel Antônio de Matos. Rua Manuel Antônio de Matos. Rua 98. Vem já. Olha aqui, Dri. Gente, é minha sogra. Ela nunca quis aparecer. Agora ela apareceu na marra. Ai, que linda. E ali tá a cunhadinha. Brielle. Você já apareceu, né? Ela tá fazendo uma surpresa. Que já não é mais surpresa, né? Que eu tô visto. Não, não vou falar do que é essa surpresa. Ela tá fazendo uma surpresa. Pela semana, alguns já vão identificar. Essa parte vai tá em branco e preto. Então, até aqui, vocês ainda não vão saber a cor que meu cabelo tá ficando. Mas, gente, eu odeio esse trem aqui. Você só vê minha cara. Eu fico parecendo uma bolacha. Eu sempre faço mais difícil. Você já reparou, né? O vídeo vai ficar de ponta cabeça. Ai, minha perna. Sim. Olha isso. Olha isso. Ela falou bem basiquinha. É um look pra ir buscar pão na padaria. Gente. Ai, que maravilhoso. Toda trabalhada no hair contour, ó. Ai, nossa. Pera aí. Eu vou virar a câmera pra nós. Olha isso, gente. Nossa, eu tô me amando. Acho que eu nunca me encontrei tanto numa cor de cabelo. Tira a mão da câmera, né? Nunca me encontrei tanto numa coisa de cabelo, assim. Era isso. Eu nasci pra ser colorida. Eu não nasci pra ser normal. Castanha. Ah, essa cor aqui, esse tingidinho, sai amanhã. Que a Mi já me afixou. Sai amanhã. É o preço de ficar com a raiz rosa. Tá, querida. Ai, gente. Arruma a blusa pra mim ficar com o look completo agora. Olha isso. Nossa. Nossa, você não tem noção. Ou você tem noção que você me conhece? Será que você não tinha se gostado? Eu tinha murchado na hora? Eu tinha murchado na hora. Agora ficou, ó, reluzente. Ah, meio demais. Nossa, valeu as dorezinhas. Mas tem que mostrar a nuca. Como que nós vamos mostrar a nuca? Pera aí. Porque não é só aqui na frente. A gente fez a nuca. Essa técnica que a gente fez na Carla, ela se chama hair contour. Porque ela não é pouca bosta, né, galera? Pode falar palavrão nesse canal? Pode. Agora pode tudo. Agora pode tudo. Esse vídeo foi onde eu me... Mirelle. Oi? Me o quê? Eu me o quê? Eu me pertei. Eu comecei a me permitir a partir de hoje. Segura aqui, ó. Pera aí. Olha isso. Caraca! Olha isso. Eu posso prender meu cabelo de qualquer jeito, que eu vou ter castanho e vou ter colorido. Você é maravilhosa, né? Ai. Ai. Agora eu vou falar. Me segura que eu tô nojo. Que cabelo vermelho, o quê? Cabelo colorido. Agora nós vamos fazer umas fotinhos, né? Bem. Que a Carla vai mudar a foto de perfil dela. Novo look. Novo look. Nasce uma colorida. Foram várias horas de trabalho, mas só o sorriso que deu compensa, né, gente? Foi. Só era... Meio dia. Não. Era antes. Não, foi meio dia. Meio dia. Meio dia. Agora são seis e meia da tarde, mais ou menos. Foi bastante tempo, mas valeu a pena. Isso. Ai, eu tô muito feliz. Muito feliz. Depois eu volto pra mim em casa a mostrar a reação do Júnior, na hora que ele me vê assim pra vocês, porque ele ainda não viu. Indo do salão, não tô indo pra casa. Então, como é a noite, fica complicado pra gravar qualquer coisa dentro do carro. Então, aí eu vou chegar em casa, vou deixar o carro na rua, porque se eu abrir portão, tudo corre o risco de eu perder a oportunidade de gravar a reação dos dois, da Manu e do Júnior. Então, chegando lá, a hora que eu terminar, que eu começar a abrir o portão de casa, eu já vou começar a filmar, porque pode ser que alguém me encontre na porta de entrada. Tô ansiosa pra ver como eles vão reagir, porque ninguém sabe. Nem eu sabia o que ia ser feito hoje. E a Manu, eu sei que ela vai amar, né? O Júnior que... Ele vai gostar também, eu tenho certeza. Mas ele vai assustar. Ai, vocês vão ver a cara da minha. Eu te mando a reação dele pra você ver. Eu tô em casa. Vocês não tão me vendo por quê? Porque eu tô abrindo o portão pra não correr o risco de eu filmar e não pegar a reação deles. Então, vocês só vão escutar a minha voz agora pra gente poder filmar a reação deles. Peraí que eu tô fechando o portão pra não ficar aberto. Porque já tá a noite, como deu pra vocês perceberem. Vamos lá. Cozinha, a Júnior tá no banho. Vamos ver a Manu primeiro. Manu! Ah, tá pintou! Motivos D. Minha filha é uma adolescente e não quer aparecer na câmera. Eu tive que virar a câmera pra mim, tá? Eu vou deixar só um pedacinho onde ela percebeu que eu tinha pintado o cabelo pra vocês verem o grito que ela... Uma beleza dos seis também demora pra sair do banheiro. Porque hoje faz uns dez minutos que eu tô aqui no quarto esperando ele no escuro e ele não sai daquele banheiro, gente. Ele não sai. Parece que encalacrou lá. Acho que deu descarga e desceu junto. Porque eu cheguei e tava tomando banho, mas não sai de lá. Tô no quarto! É lerdo! A toalha na porta é coisa minha, viu? Pra secar. Acho que ele vai aparecer no vídeo e ele tá passando até pós-barba se deixar. O que que é isso? É medo? Eu só lavo pra te ver. Ah, não, gente. Eu já tinha entrado. Vai, amor. Vem ver logo. Eu quero ver a sua reação. Mas você não viu pessoalmente. E não era pra você ter entrado no Instagram da Mirelle pra você ver. A culpa não foi minha. A culpa foi de quem? Apareceu assim, ó. Mirelle dimensionou. Ah, e aí como eu tô logada no seu computador, no seu celular, você entrou. Apareceu. Não, porque você nunca entra no meu Instagram. Você entrou hoje de curioso. Apareceu no meu celular. Mô, não acredito que você fez isso, mô. Eu não fiz. Acende a luz aí. Apareceu no meu celular. Sério que você fez isso? Você estragou a minha surpresa. Que mancada, mô. O que você achou? Ah, ficou da hora. Olha aqui. Fala, mô. É blindagem, filho. Por que blindagem? Você nunca viu? Blindagem colorida? É blindagem feminina. O que é isso? Procura aí, ó. Blindagem. Ah, todo mundo sabe o que que é. Isso daqui se chama hair contour. Tá, mas você coloca blindagem masculina, vai aparecer uns cabelos lá muito loucos, assim, coloridos. E você gostou? Porque você falou pra mim que cabelo colorido era feio. Não, é feio ele inteiro, mô. Ah, como eu continuei... Se você tiver um celular na cara, eu consigo ver, né? Como eu continuei meio morena, tá bonito. Não, não falei que tá bonito. Nossa, mô! Deixa eu ver. Mas tem aqui, ó. Você sabe que você filmou... Ah, mô, depois eu vejo o que eu faço na hora de editar. É que tá preso com um grampinho. Ó, se eu soltar. Mô, o Salomão tá falando que ficou lindo, maravilhoso, que a mãe dele é a melhor mãe do mundo. The best mother. Ó. Não, não! Não, não! Esse gato não gosta de mim! Mô, o que você achou? Não, eu achou. Cotopster, né? Mô, eu descobri que eu não nasci pra ter uma cor de cabelo, só nasci pra ter seis. Como vocês puderam ver, né? O Junior já tinha visto como eu tava, porque o meu Instagram é alugado no celular dele também. E é isso! Tomei a money com esse cabelo. E aí vocês vão ver muito mais desse cabelo, depois se vocês quiserem que eu falo as cores que foram usadas, o procedimento que a Mi fez, tudo certinho, eu... o que foi? Tira! Você tá me zoando! Eu gravo um vídeo com a Mi, inclusive a gente tá pra gravar um vídeo pra falar de quem tem tricodemia no cabelo, no couro capilar, quer dizer que na realidade é aquela sensação de dor toda vez que alguém põe a mão, que você prende o cabelo, enfim, idiota. Isso dá dor. Dá. Vocês não têm noção do que eu tô tendo que ver aqui atrás. Então é isso! Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, se você não deixou um like, olha, minha mão tá lá, tá amarela. Se você não deixou o like, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, um beijo e até o próximo vídeo.